Está no nosso site a nova central de atendimento do sindicato. Lá você vai encontrar uma série de informações de diversas áreas, de forma muito mais prática, rápida. Você vai ter atendimento por telefone, por chat, por e-mail, da forma que se achar melhor se comunicar conosco. Nós pensamos essa nova central para atender melhor você, que busca uma informação, seja no jurídico, na saúde, sobre sindicalização, sobre convênio, sobre cultura. Nós gostaríamos que você olhasse no nosso site, visse as informações que estão disponíveis, falasse conosco se tem alguma coisa que você acha que nós deveríamos acrescentar. A nossa ideia é estreitar cada vez mais a comunicação com vocês bancários que são associados ou que vão vir a ser associados para fortalecer a nossa entidade um dia. Então, a sua opinião é muito importante para nós. Então, olhe lá no site, dê uma circulada pela central de atendimento, vê se está faltando alguma coisa, entre em contato com a gente, ou pela própria central, ou por algum dos dirigentes que visitam o seu local de trabalho, que está lá no dia a dia com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí